Por onde começa? Começa do início. Já é, então... Os meus olhinhos Ou alguém ver o meu rostinho Eu estava num lugar especial Que Deus fez para mim Cercado de amor, de calor Eu sou o milagre da vida Milagre da vida Que coisa mais linda! Promete que não vai crescer distante Promete que vai ser pra sempre assim Promete esse sorriso radiante Todas as vezes que você pensar em mim Promete cuidar bem dos seus cachinhos E sempre me abraçar quando eu chegar Promete sorrir sempre com os olhinhos E cantar cantigas na sala de estar Ai meu Deus! O que mais me falta acontecer? E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal